Na MGC 354, próximo a Patos de Minas, quatro radares estão sendo instalados. Os equipamentos serão ligados ainda este mês, segundo o DR, Departamento de Estradas de Rodagem. A velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Radar é uma coisa boa, né? Mas colocado nos lugares, certo. Esse lugar que você está colocando esses radars, está nos lugares tudo errado. Dificulta bastante. Eu acho que causa mais acidente. Ele tem que ser bem sinalizado, mostrar que tem um radar, para que a gente possa ver. Não esses radares que são escondidos, que pegam a gente desprevenida também, e pegam muitas pessoas desprevenidas. Na situação de que, de repente, você pode ver e, no ato, querer frear, e quem está atrás, não está vendo, pode fazer uma colisão traseira, entende? Então, eu creio, na minha opinião, todos os radares deveriam ser bem expostos e bem legíveis as sinalizações, assim, no sentido de que, marcando o radar a tantos metros, entende? Em 2014, os equipamentos nas rodovias estaduais foram desligados, porque acabou o contrato do DR com a empresa responsável pelo serviço. Mas outro contrato foi concluído no mês passado, e a nova empresa já tem ordem para religar os radares que já existiam e instalar novos. O DR está investindo R$ 77 milhões no contrato dos radares pelo período de 30 meses. Ao todo, serão 393 equipamentos fixos nas rodovias mineiras, o que representa um aumento de 63% em relação ao número de radares existentes até 2014. Os radares funcionarão gradativamente. A empresa tem 90 dias para concluir a instalação dos equipamentos em todo o estado. O jeito é ficar de olhos bem abertos. Para quem exceder a velocidade em até 20% do limite permitido, a multa é de R$ 130,16. A infração é média e o motorista soma 4 pontos na carteira. Entre 20% e 50% do permitido, a multa vai para R$ 195,23. Infração grave e o motorista soma 5 pontos na carteira. E se o excesso de velocidade for superior a 50% do limite permitido, a multa é de R$ 880,41. A infração é gravíssima e o motorista soma 7 pontos na carteira de habilitação. Agora vai mexer no bolso, viu, São? Mas eu acho que a gente, na verdade, o brasileiro só é educado quando mexe no bolso da gente. Tá certo? Eu acho que é uma forma aí. Eu acho que é para o nosso bem. Vamos fazer certinho aí. Eu acho que é para o nosso bem.